Amor, hoje eu parei para escrever os votos e a pergunta que me veio em mente foi Por que eu estou casando contigo? E a resposta é bem simples Eu nunca imaginei encontrar alguém como tu Que me incentivasse tanto, que me desse tanto amor Que me fizesse sonhar e acreditar nos meus sonhos Bendita a hora que tu me viu na faculdade E bendita a hora que eu não te vi na faculdade Porque o nosso momento ainda estava por vir E ele foi exatamente como deveria ser Eu fui dia a dia me apaixonando cada vez mais por ti Alexa, a vida do teu lado É antes de mais nada a realização de um grande sonho Sonho de encontrar alguém perfeito pra mim Teus efeitos e qualidades conseguiu me completar Me entender e me fazer uma pessoa melhor Estamos construindo uma vida, uma família E principalmente uma nova história juntos, unidos por um amor tão lindo Então hoje eu estou aqui pra te jurar Ao teu lado, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza Por todos os dias da minha vida Eu te amo muito Eu não estou mais lendo do que diz aqui E essa nossa família vai crescer cada dia mais Espero te fazer feliz por todas as nossas vidas Quero que tu, como já te falei Quero sempre com bastante energia Pra nós juntos conquistar tudo o que a gente pensa em conquistar juntos Todas as nossas ações, todos os nossos objetivos E agradeço aos teus pais Agradeço aos teus pais por terem te dado toda essa educação E terem feito essa pessoa especial que tu é pra mim Eu te amo E juro te acompanhar sempre Tá bom? Agradeço aos teus pais 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 Agradeço aos teus pais